Olá meus gnaticos, hoje no cozinhando com a Lili eu trago este delicioso escondidinho de camarão gente, ele fica bem cremoso e é um espetáculo se você quer aprender como é que eu faço esse escondidinho, vem comigo aí que eu vou ensinar a vocês e para começar o nosso escondidinho de camarão, eu começo sempre pelo aipim, tá? já me diantei, já cozinhei, tem mais ou menos aqui umas 500 gramas de aipim já cozido, tá? bem cozido mesmo, eu gosto da crepinha amarela porque ele é mais fácil de machucar se vocês quiserem, podem bater no processador já junto com o leite, tá? mas eu vou machucar ele aqui, quando ele está bem molinho, não precisa eu bater no liquidificador e nem no processador, tá? aqui mesmo já me ajuda, então eu vou machucar bem para depois levar ele ao forro com leite para a gente fazer o nosso pirão que é a base aí do nosso escondidinho pronto, agora depois que machucar o nosso aipim ou macaxeira, tá? eu estou colocando aí uma colher bem generosa e exagerada de margarina, tá? mas é uma colher de sopa, tá gente? e eu que sou exagerada mesmo e eu vou esperar aí essa margarina ou manteiga derreter quando ela estiver toda derretida a gente vem aí com o nosso aipim machucado aqui em Salvador a gente fala aipim, na cidade de vocês deve ser macaxeira, né? mas aqui é a aipim, tá? então eu vou despejar todo o meu aipim aí machucado como eu falei no começo a vocês, vocês podem bater no liquidificador já com leite, tá bom? é porque eu gosto de fazer assim, porque eu gosto de sentir aqueles pedacinhos de aipim no meu pirão, tá? mas você faz do jeito que vocês gostam aí eu coloquei mais ou menos 150 ml de leite, tá gente? o leite, eu quando eu faço assim, eu coloco, vou colocando as quantidades se precisar, eu coloco mais um pouquinho se você for bater num liquidificador, vai colocando o leite aos poucos, tá? cuidado para não ficar muito mole aí o nosso pirão o nosso purê e agora eu vou acrescentar requeijão, eu coloquei uma colher de sopa e meia de requeijão misturar bem e vou deixar dar uma leve fervidinha, tá? para ficar mais gostoso no final, depois que eu parei de gravar eu coloquei uns pedacinhos de queijo, mussarela, para ficar aquele puxa-puxa, tá? mas aí é opcional não coloquei sal, porque eu já tinha cozinhado meu aipim com sal então a manteiga tem sal, o requeijão tem sal mas aí agora, vamos esperar, dar uma leve fervidinha e vamos lá passar para o nosso camarão bom meus amores, o meu camarão aqui já está tratado já tirei a casca, já tirei a cabeça, já tirei aquela tripinha, né? lavei com limão e agora eu vou temperar com sal a gosto e pimenta com milho a gosto aí tem aproximadamente meio quilo, tá? tem meio quilo de camarão 500 gramas e eu vou deixar ele aí por mais ou menos uns 5 minutinhos só para pegar o tempero na panela vamos colocar azeite vocês podem também colocar óleo, se preferir, tá gente? para ele dar uma esquentadinha, eu vou colocar aí meia cebola picadinha e um dente de alho triturado, tá? se vocês gostarem, coloque mais cebola e mais alho depois que eu dei aquela leve refogada eu vou colocar o meu camarão até ele ficar naquela cozinha bem rosadinha, tá? então eu vou refogar esse camarão aí com a cebola e com alho até ele mudar totalmente de cor e ficar rosado e com fogo baixo, mexendo sempre e vamos lá eu agora cancetei coentro a gosto, tá? mas você pode usar qualquer cheiro verde que você goste vou também colocar aí meia caixinha de crime de leite e uma colher e meia de requeijão para dar uma engrossada nesse nosso molho eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo uma colher de farinha de trigo diluída em 100ml de leite e joguei aí dentro, tá? e mexi até engrossar esse nosso creme e agora vamos lá começar a montar o nosso escondidinho de camarão eu vou colocar a metade do nosso pirão aqui embaixo vou fazer uma caminha tá? com o nosso pirãozinho e vou colocar fatias de queijo mussarela, tá gente? o queijo mussarela é opcional mas dá um gosto maravilhoso no nosso escondidinho, tá? e vou despejar todo o meu camarão aqui todo o nosso camarãozinho vamos dar uma arrumada nele e eu vou colocar mussarela por cima e o restante do nosso purê de empim vou colocar todo aqui fazer a nossa caminha deixa eu arrumar aqui todo bonitinho certinho colocar mais mussarela em cima e vamos levar ao forno só pra derreter este queijo receita simples e fácil pra vocês que fica muito saborosa tá? já tá assim e vamos levar o nosso escondidinho ao forno nosso escondidinho já está pronto tá bom? e eu botei um arrozinho uma batata palha pra ser acompanhamento e vamos lá pra parte mais gostosa eu levei ao forno pra dar uma derretida no queijo bem rapidinho só piquei um pouquinho de queijo ralado por cima e olha isso vou chegar bem de pertinho pra vocês verem aumentar o zoom só de pirraça colocar aqui no nosso prato e olha isso nosso escondidinho de camarão pra vocês olha isso meninas que delícia e tá aqui a nossa culinária da semana e olha como fica se puxa puxa nossa culinária da semana escondidinho de camarão cremoso e é simplesmente uma delícia bom meus amores se você gostava de mais um vídeo se inscreva no canal dê like compartilhe o vídeo tá? ative o sininho pra curtir toda semana e até o próximo cozinhando com a Lili beijo, beijo e só pra pirraçar vocês mais um pouquinho delícia até o próximo tchau